Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra português. E começando as notícias de hoje, as eleições americanas são acompanhadas por todo o mundo. Mas, Kevin Hood, embaixador da Austrália nos Estados Unidos, diz que os preparativos australianos para um possível segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos estão bem encaminhados. E ele diz que tem estado em contato frequente com muitas pessoas que podem ser nomeadas importantes para Trump se ele voltar ao poder, incluindo o potencial próximo vice-presidente. Most recently I've had a text exchange with Senator J.D. Vance and certainly conveyed to him my comments immediately following the assassination attempt on Saturday. So I think you'll find there's a wide fabric of relationships between myself as ambassador and a vast array of individuals who would be likely to form the nucleus of an incoming Trump administration. O Fundo Monetário Internacional alerta que as taxas de juros em países como a Austrália poderão permanecer mais elevadas por mais tempo, devido à inflação persistente e elevada. Isso ocorre no momento em que o Banco Central da Austrália aguarda que os últimos dados de inflação sejam divulgados no final deste mês, dados que desempenharão um papel crucial na sua decisão de agosto sobre aumentar ou não as taxas de juros. Jan Mark diz que fatores internacionais estão desempenhando um papel enorme na inflação do país, como a Austrália. O ministro federal da Energia, Chris Bowen, diz que a energia nuclear e a energia renovável não são compatíveis. E os australianos terão que escolher uma ou outra nas próximas eleições federais, que a busca pela energia nuclear proposta pelo líder da oposição federal, Peter Danton, irá destruir o investimento em energia solar e eólica. Já no Oriente Médio, as autoridades palestinas dizem que mais de 57 pessoas morreram em borbadeio israelense, principalmente no sul e no centro de Gaza. Uma das pessoas deslocadas em Abu Shahid, Edi, diz que a comunidade internacional deve fazer mais para parar essa guerra. As autoridades de saúde de Gaza afirmam que pelo menos 38 mil pessoas foram mortas pelas ofensivas de Israel em Gaza desde 7 de outubro. Israel relata que 326 dos seus soldados também foram mortos em Gaza neste período. Ainda no Oriente Médio, o Estado Islâmico reaparece e assume a responsabilidade por um ataque mortal em uma mesquita muçulmana chiita em Oman. Nove pessoas morreram no ataque, incluindo três do grupo suicida. Mais de 30 civis e cinco seguranças do Oman ficaram feridos e o ataque levanta temores que o Estado Islâmico possa estar tentando se firmar em um novo território. No Peru, pelo menos 23 pessoas morreram num acidente de ônibus numa zona montanhosa. Mais 13 ficaram feridos. O acidente aconteceu quando o ônibus derrapou na rodovia de Los Libertadores, na região andina. Ao anoitecer, caiu um penhasco de cerca de 200 metros. O resgate está acontecendo e o ministro dos Transportes e Comunicações do Peru, Raul Pérez, diz que o acidente mostra como é importante que as autoridades continuem vigilantes. Nas Filipinas, a polícia prendeu um suspeito do assassinato de dois australianos e a nora filipina de um deles. O suspeito foi identificado por três funcionários do hotel que se rendeu na sua província natal de Bantangas, perto de Tagaitai, uma cidade turística ao sul da capital nacional de Manila. Os corpos das vítimas foram encontrados no chão do hotel em Tagaitai há uma semana. Suas mãos e pés estavam amarrados. No Brasil, dos 55 incêndios no Pantanal, 31 já estão extintos e 22 controlados. Ainda restam dois focos resistentes que estão sendo combatidos, como conta o repórter Gécio Passos da Rádio Nacional de Brasília. 31 dos 55 incêndios no Pantanal já estão extintos. E dos 24 que estão ativos, 22 estão controlados. Ainda faltam dois focos resistentes que estão sendo combatidos pelas equipes do Ibama, do ICMBio e integrantes das Forças Armadas e da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul. A maior parte das queimadas no bioma aconteceu em áreas dos municípios de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e Cáceres, em Mato Grosso. A ministra Marina Silva chamou atenção para a onda de calor que se aproxima da região, o que pode piorar a situação das queimadas no bioma. Mas nós sabemos, a partir do final da semana, vai vir uma onda de calor, baixa de umidade, risco de de novo a gente ter incêndios. Portanto, Corpo de Bombeiro, Ibama, ICMBio, todos os parceiros vamos nos manter mobilizados. Mobilizados para salvar o Pantanal, mobilizados para salvar a nossa biodiversidade, para salvar os nossos sistemas econômicos que estão sendo colapsados pela emergência climática. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.